E aí galera, beleza pura, começando mais um por dentro da oficina e hoje matando saudade aqui das raízes. O Gida tá até emocionado ali mexendo nesse Fiat bravo equipado com motor 1.4 T-Jet. A gente mexeu nisso direto lá em BH, né Gida? Pelo menos tem tanto Fiat, né? Não tem? Aqui tem muito pouco, né cara? Tem pouco mesmo. Muito pouco. E esse T-Jet aqui já é de um cliente nosso que saiu do São Paulo e ia fazer revisão com a gente em BH. E agora ele resolveu dar um talento aqui. Tá com um probleminha. Coletor de escapamento dele, com aquele famoso problema que acontece no T-Jet que trinca, né? Ele trinca aqui por dentro, ó. Tem uma trinca aqui por dentro. A gente vai desmontar o coletor. Vai ficar mais fácil pra mostrar pra vocês o que acontece com esse coletor depois de um tempo. E é assim, ó. Batata. Quem não teve o seu coletor trincado, ele vai trincar ainda, tá? Vai acontecer. Eu vou mostrar pra vocês a peça trincada e a peça nova que a Bip Turbo fornece. Mr. Rubinho. Como é que tá? Tranquilo e sereno? Tranquilo e sereno. Firme e forte? Quando liga a câmera você fica tímido, cara. Você fica tímido. Né? Ele fica todo sério. Quem vê em casa fala assim, nó, cara de mal. Depois você faz, ó. Eu queria que você fizesse uma coisa. Você pegar a sua câmera depois sem fazer a pose que você faz, ó, que você vai tirar aquelas fotos. É. Aquelas fotos sensual. Beleza? E essa joia aí? Vai receber o quê? Corrêa dentada? Corrêa dentada. Tudo aqui? Corrêa. Corrêa dentuça, tensor. Jogo de vela. Vela de inição. Sensório. Coxinho no motor. Ah, ele vai colocar um novo nesse aí? O dedo tá estourado? Estourado. Esse é hidráulico ou não? É hidráulico. É hidráulico? Aí estoura e vaza, né? Vaza o óleo. Hum, deve ser barato. O inferior já foi substituído. O inferior já foi trocado aqui? Foi. Ou ele já tinha trocado? Não, acabei de trocar. Ah, você já trocou, né? Ainda mesmo. Filtro de cabine. Filtro de ar que foi substituído. Aí. Então você tá... Ah, tá. Filtro de ar. É uma revisãozinha, né? Uma revisãozinha com algumas coisinhas a mais, né? Às vezes a pessoa entra em contato com a gente e fala assim... Ô, DG, eu quero fazer uma revisão no meu carro. Quanto custa uma revisão? Depende. É muito difícil, né? O cara, às vezes, entra em contato com a gente e ele se baseia em concessionária. Concessionária tem lá pacote de revisão preço fixo. Mas o cara acha que o preço fixo é pra tudo que tem que fazer no carro. Não, é pra alguns itens pontuais. Óleo, filtro, alguns serviços pontuais. Aí a gente vai e fala com o cara... Ah, a revisão fica em 400 reais. Aí o cara chega na oficina, aparece uma surpresinha tipo esse suporte aqui. Ele vai falar... Mas não falou que é 400 reais? Tem de tudo. Tem de tudo. Você imagina. Não, galera. Não dá pra falar de preço sem fazer um diagnóstico do carro. O ideal é, independente da quilometragem que o carro tem, além das revisões normais, pontuadas no manual ou o que for, você tem surpresinhas desagradáveis. Olha aí, um suporte de motor aqui, ó. Estourado. Pode acontecer com um carro mais novo, carro mais velho, mais rodado. Não. Tem que trocar um suporte. Ah, sabe lá como é que tá a pastilha de freio? Será que a pastilha tá legal? Será que não tem um vazamentinho de água? Uma abraçadeira com problema? Então isso são itens que aparecem fora desses orçamentos. dos preços fixos que você vê aí no mercado. Preço fixo é para serviço e peças fixas. Ok? Vamos aprender. É o melhor mesmo. O que eu oriento você a fazer é o seguinte. Leva o seu carro pra oficina e peça um diagnóstico. Um diagnóstico. Fala assim, eu quero que faça um diagnóstico no meu carro, ver como que ele tá. Né? Ah, eu quero que faça uma revisão básica, mas dê uma verificada nesses outros pontos pra mim. Quanto é pra verificar esses outros pontos? Aí fica bem claro. Agora achar que você, ah, quanto custa a revisão? um ex e achar que a oficina tem que fazer serviços que vão muito além do que tá no pacote dela, aí não dá certo, né, chefe? Facinho, né, Gio? Dá pra trocar em casa, não dá? Dá. Né? É facinho. Facinho, né? Tem espaço. Né? O negócio é chegar aqui, né? A parte de conseguir o espaço. Uma hora tem que chegar. Agora, pessoal, o coletor vai sair. E eu quero mostrar pra vocês o que acontece com esse coletor. Muitos integrantes do clube do Punto, do Bravo, do Line, equipados com motor T-Jet, conseguiram fazer a troca desse coletor, né, Gio? Trocaram o coletor e a turbina, não era? Acho que trocava o coletor e turbina em garantia, mesmo carro que já tinha saído de garantia. Muitas pessoas conseguiram. Não sei como é que tá hoje em dia, né? O Thiago chegou a mandar uma carta pra Fiat. É? Eu ia conversar com ele aí. É, Thiago. Você chegou a mandar uma carta daqui? Eles negaram? Não, mas como esse carro não tinha nenhuma revisão pra Fiat, eles negaram. Ah, esse não fez nenhuma. É mais pra quem tinha feito as revisões, né? Ao menos uma tinha feito. Entendi. Então, aí não tem jeito, né? Aqui eu tô conversando com o dono do carro, pessoal. Aquelas pessoas que fizeram as primeiras revisões, eles conseguiam fácil a troca da peça. Apesar de... A gente sabe que não tem relação. A peça... Isso pra mim é o que eu falo de vício oculto, né? É uma peça que não é uma peça de desgaste normal. Eu entendo que isso aí deveria ser trocado independente de qualquer coisa. É uma peça que talvez a fundição dela, né? Não tem algum problema nisso. Talvez. Não tô afirmando. Mas, como não fez revisão, eles negaram. Vamos tirar a peça aqui. Agora eu vou mostrar pra turma. Ó, o coletor saindo. Ela trinca, pessoal. Olha só. Aqui, ó. Todas, né, Gida? Igualzinha, né? Aqui, ó. Ela dá essa trinca aqui. Aqui, olha por dentro, ó. Vê se o pessoal vai ver aqui por dentro. Inclina aí, ó. Olha lá dentro a trinca. Tá vendo? Grande uma trinca aqui, ó. Olha aqui, ó. Onde tá meu dedo aqui? Aqui tem uma trinca grande, que corta de fora a fora aqui, ó. E ela vem pra cá, ó. Tá aqui dentro. Então, uma trinca grande. Uma aqui fora também. Aqui fora também, né? Já mostrando até um pequeno vazamento. Então, ela trinca. E não só ela. A turbina também, né, Gida? A turbina também. A turbina também. Quer ver? Vou mostrar a galera o turbo aqui. Quando a gente fala turbina, aqui eu tô falando da turbina mesmo. Essa parte quente chama turbina. A parte onde passa? Aqui, ó. Olha a trinca aqui, pessoal. Olha. Olha na carcaça quente aqui, ó. Ligando aqui, ó. Uma trinca gigante aqui, ó. E isso pode atrapalhar o desempenho da turbina também. Não é tanta coisa, mas atrapalha. Ainda mais aqui, onde tem a válvula, né? Essa válvula aqui. Controla a pressão. Qualquer trinca aqui pode atrapalhar esse controle, né? Mostra pra turma o coletor. Cadê o outro coletor, Gida? Pega o outro coletor ali pra mostrar pra galera de casa. O coletor da Biturbo. Sabe o que eu gostei do coletor da Biturbo? Lembra do primeiro que veio, que a gente reclamou? A gente falou que o acabamento não era legal? Depois disso, nunca mais. Os caras pegaram a peça, pegaram a crítica, entenderam como uma crítica construtiva. E olha como que vem agora, ó. Eles trabalham até a rebarba, assim. Foi você que fez isso aqui? Olha, ele já veio assim. Já veio assim? Olha só. Antes de entregar o coletor, eles estão fazendo um trabalho, um acabamento mais fino. A rebarba legal, a usinagem bacana aqui também, ó. Tudo legal. É um acabamento da peça, ficou legal. É uma peça mais resistente. Galera do clube, do T-Jet aí, já tá usando aí há bastante tempo. É até identificado aqui, né? Tem. Olha aqui, ó. Bip Turbo. Bip Turbo. Peça de fabricação da própria Bip Turbo. E promete resolver. Beleza? Então, essa peça tem que vir pra cá pra resolver esse problema da trinca. A gente tem aqui um tanque de guerra. É. Olha o Hightower dando manutenção em veículo militar aí, né? É. Brincadeira, né? Toma. Claro que não é um carro militar, um veículo militar, mas é um carro robusto, né? Quando a gente fala de Toyota, a gente fala de robustez. Tá bom? Robustez. Isso aqui é, puxa vida, da década de 90. Tá década de 90 e você olha pro carro, tá melhor do que muitos carros aí com 5 anos de uso, né? Mas, mesmo sendo um Toyota, mesmo sendo um tanque, ele também dá defeito, ele também se desgasta, ele também dá barulho, ele também dá vazamento. E aqui, o que é que nós temos, ó? Vazamento. É só ligar o motor que começa a vazar. Ele tem vazamento também na parte de direção hidráulica. Isso aqui a gente não trabalha, a gente vai recomendar que o dono leve depois pra manutenção, ó. Coifa rasgada, vazamento na caixa de direção hidráulica, vazamento nessa outra parte da caixa da direção hidráulica e vazamento aqui entre o câmbio e o motor. Pra resolver isso, temos então que desmontar aqui o câmbio, tirar o câmbio e analisarmos aí de repente o retentor do volante do motor, que é onde acontece, geralmente, a maioria desses vazamentos. Mas, olhando assim pro carro, você vê a construção, né? Você vê a robustez do carro, né? É um carro robusto. É um carro com muitos anos de uso e tá inteirão. Inteirão. Recebemos hoje também pra uma revisão, uma revisão básica, né? De 60 mil quilômetros seria, né? Tá com 50 e alguma coisa. Seria revisão de 60 mil quilômetros. Vamos dar aquela inspecionada básica, verificar aí os itens de revisão normal, ver alguma coisa na parte de baixo, na parte inferior do veículo, verificar freios, fluidos e etc. A gente já vê que é um carro que já teve a sua bateria original substituída, né? Tá utilizando a bateria que não é a que vem genuína no carro, já foi substituída. E a gente então vai analisar. Parece que é uma revisão básica, não é aquele carro problemático, com defeito, pontual. Não, é aquele cara que leva o carro pra fazer a revisão, né? Aqui, ó, adivinha? Tiguan. Como é que você tá, Godox? Tá bem? Como é que foi o final de semana? Top da galera. Sentiu saudade da turma? Sempre. Sempre sente? Sempre. Tá certo, o Vatox tá aí, mexendo aqui nesse Tiguan. E esse Tiguan é do mesmo dono do Golf que estrelou aí os últimos PDO, né? Que ele teve aquele problema lá da mistura de óleo com o líquido de arrefecimento, né? O fluido da transmissão automática lá. E ele tem também esse Tiguan, que é fazer uma revisão no carro. Qual que é o procedimento aqui? Nas revisões a gente coloca essa bomba, essa bombinha, pressurizamos em um bar pra ver se aparece algum tipo de vazamento, né? A gente vê que tanto o Tiguan como a Lilux estão utilizando filtros do mercado paralelo, né? Eu queria aproveitar essa parte do vídeo pra dizer pras pessoas que na hora de investir nessa parte de filtros, pra tentar investir no máximo nos produtos de qualidade, tá? Procurem produtos de qualidade. Aqui a gente já observa, ó, que ele utiliza as bobinas do R8, né? Essa bobina com a coloração vermelha, essa cor vermelha, geralmente é porque já teve o problema de bobina, que é um defeito recorrente desses motores 2.0 TSI. Seja Golf, Tiguan, o que for, eles têm um histórico de muito problema em bobinas. Os famosos transformadores aí do sistema de ignição, né? Responsável por transformar a baixa tensão de bateria em alta tensão pra queima da mistura ar-combustível dentro dos cilindros junto com as velas, né? Então, e aí a vela de ignição já retirou também, hein, chefe? Como é que você tá? Você tá tranquilo, sereno? Tô bem, então. Como é que foi o final de semana? Bem engraçado. Maravilhoso? Sossegado. Sossegado, na paz. Uma cervejinha de neve. De levinha, né? Mas você conseguiu usar uma cerveja alheia seca, não tava falando alheia seca, não? Não. Engraçado que ontem eu fui no Outback, no dia da eleição, e eles tavam vendendo cerveja. Não entendo como é que funciona, às vezes funciona, às vezes não. No primeiro turno ainda consegui comprar do mercado de boa. Tá pra você ver. Vai entender, né? Não, mas depois que a gente volta a gente faz essas coisas, né? É, essa vela é Iridium? Ela é. Iridium, né? É. A abertura dela é 0,8, ela tá com 0,7. Então tá, tipo assim. É, provavelmente deram um talentinho nela aqui, posso trocar as bobinas, né? E fecharam um pouquinho o eletrodo, né? Fecharam um pouquinho. Eu prefiro até... O pessoal não sabe, né? Vamos conversar com o pessoal de casa e põe a mão assim por trás dela pra mim, que ele vai focar melhor aqui, ó. Sabe essa distância, pessoal, entre esse eletrodo e o outro aqui, ó? Essas duas pontas aqui, essa folga. Quanto maior essa folga, mais eu vou exigir da minha bobina. Então, por isso que você tem que ficar atento ao desgaste da vela. Porque se desgastar muito aqui, essa abertura ficar maior do que a recomendada, você começa então a sacrificar a vida útil da bobina. E quando o carro tem cabo de vela, também você começa a forçar, a exigir mais tanto da bobina quanto dos cabos. Então, sempre a manutenção do sistema de ignição a mais barata é sempre a substituição das velas de ignição. Seguinte, muito importante dentro da oficina mecânica. Aqui a gente já vê que a bateria tá baixa, ó. Abaixo de 12,5 de cara, a gente já sabe que é uma bateria que precisa ser recarregada. Tá vendo aqui, pessoal? Não é 12 volts, não quer dizer que a bateria tá carregada, não. Tem que estar acima de 12,5 pra você considerar, tá? Mas tudo bem. Antes de fazer o teste, a gente tem que fazer uma inspeção da bateria. De cara, uma coisa que eu vejo que é muito comum, principalmente aqui nessa marca, eu vejo muita bateria vazando pelo borne. Tá vendo que tá molhado, tá meio tipo molhado aqui em volta da bateria? Isso é porque tem solução da bateria saindo aqui, ó, pela união do borne com a carcaça plástica, tá? Acontece por quê? Algumas baterias, eu não sei por que a construção permite que isso aconteça, mas é na grande parte das maiores das vezes, é pancada que o aplicador dá no borne, no conector e acaba provocando esse dano, tá? Isso acontece nos dois bornes, né? É uma bateria Moura, qual a amperagem dela? Perde, não. 70 ampere. Então é uma de 70 e 500 de cca, tá aqui, ó, corrente de partida a frio, 500 cca. Então você vem aqui para o equipamento, ó, e olha só, a bateria tá no veículo? Tá, tá no veículo. O tipo de bateria convencional é... O teste de cca é... Vamos por aí, ajustar para o 500, que é o normal dela, isso. Vai dar um entra. Ruídos no sistema, verificar sistema de carga. Ele vai fazer o segundo teste. Aí quando ele dá esses ruídos, geralmente tem alguma coisa ligada, alguma coisinha do tipo, né? Tá tudo beleza? Chave tá desligada? Tá. Tá desligado, né? Aqui, ó. Já marcou. Só de você desligar ali, ó. Temperatura da bateria. Temperatura da bateria acima de zero graus? É. Já vi que ele pegou ela descarregada. Aqui, ó. Aí ela tá com 427 de cca, que ele conseguiu marcar. Porém, ela tá boa. Ela tem que recarregar. Porém, ela deu isso daqui. Porém, esse equipamento não faz esse teste aqui, ó. Que é saber se a bateria tá vazando. Só de bater o olho na bateria e ver a bateria vazando solução, já não precisa nem da sequência no teste. Mas, porém, é importante fazer então o teste completo. Foi feito o teste completo aqui. E aí sim, informar pro cliente da necessidade de substituição da bateria por causa do vazamento e da necessidade de fazer uma carga. A gente pode fazer uma carga, a bateria pode justificar. Ah, pode. Pode quebrar o galho. Não é recomendado. Porque se essa bateria vaza, pessoal. Se ela vazar mais, ela vai escorrer. Pra que? Acontece de cair em cima de câmbio, de chicote, de conector. Quer ver onde essa bateria tá por cima? Só pra vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Cair em cima do câmbio automático. Em cima. Onde tem conectores elétricos. Tem aqui a seletora. Então, pra que correr risco? O ideal é uma bateria nova nesse caso. Esse elevador portátil, né? É o MR6 com capacidade pra 2.700 quilos. Tá sendo um verdadeiro coringa aqui na Raitor. O Cotox tá curtindo a beça. Porque pra ele fica perfeito. Ele consegue trabalhar sozinho nele, né? Além da galera toda aqui conseguir trabalhar com ele de boa. E ele também consegue operar sozinho a bagaça aí, né? Tá curtindo o bichinho, o brinquedinho? Esse aqui é o... Te ajuda, né? Te ajuda um pouquinho? Essa daí você tá mexendo, tá soltando a trava de segurança? Segura aí e vai baixando. Maravilha. Ele tá divertindo aqui com o pantográfico dele. Dá pra ele trabalhar sozinho, tranquilo. Na verdade, todos os serviços que eu faço aqui é nesse elevador. É nesse, né? Ele é bom porque é bom que se não estiver usando, pessoal. Dá pra tirar ele aqui e guardar ele na outra parte da oficina. Liberar aqui o dinamômetro, né? É pra quem precisa de mais mobilidade dentro da oficina mecânica. Daqui a alguns dias, eu não sei direitinho. Eu tava conversando com o Igor, da DS. Deve começar uma promoção pra galera que tem oficina mecânica. Que quer ganhar essa capa de colocar aqui na frente do carro e nos bancos. A DS quer fazer tipo uma parceria de... Comprando uma quantidade de produtos, né? Você vai juntando as notas fiscais dos produtos que você compra da DS. Os reguladores, os sensores de nível, né? As boias do tanque de combustível. As flanges da bomba de combustível. A série de produtos. Inclusive, deixa eu aproveitar esse momento do vídeo pra lançar pra vocês em primeira mão uma novidade, né? Aí da DS pra vocês, que é o... Acompanha aí. Olha só, eu e o Igor apresentando pra vocês aí uma peça que vai ser show de bola na reposição dentro da oficina mecânica. E aí, galerinha? Beleza pura? Ó, tô recebendo o pessoal da DS hoje. Aqui e agora, na unidade de vinhedo. Chega aí, chefe. Vem, vem, vem pra cá. Hum, olha só. Momento jabá aqui no canal da Hightork. Mas é um jabá bom, viu? Sempre um jabá bom, não é? Sempre um jabá bom. Se o produto é bom, você pode fazer jabá. Ainda mais uma novidade dessa daqui. Olha que coisa legal que a DS acabou de lançar. Primeira mão? Eu sou o primeiro... Você é a primeira mão. Ela tá tendo contato com a peça, assim, então? Exatamente. Primeiro a ter contato. Então vem pra cá. Vamos ficar mais aqui no meio. Galera, olha que coisa bacana. A DS tá tornando possível uma manutenção padrão europeia, Europa, Estados Unidos, né? Que troca-se o módulo completo. Exatamente. Então aqui é o conjunto, aqui é o conjunto completo. Conjunto do módulo completo. Explica pro pessoal aqui, o que que compõe esse conjunto aqui? Bom, o conjunto ele é composto pelo copo, a flanja, a tampa, né? A guarnição, que ela vem separada, embaladinha. Ela vem separada na embalagem, porém dentro da caixa. Então você compra e vem até a guarnição. Até nisso vocês pensaram. Até a guarnição, isso. O pré-filtro, nós temos também o regulador de pressão e a bomba de combustível que tá aqui. Acho que não dá pra ver, mas ela tá aqui. Isto é o módulo completo de combustível, né? Então isso vai resolver um pouco aquela questão da mão de obra. Às vezes um pouco falha pode acontecer, né? Então você hoje, reparador, você pode simplesmente trocar o módulo com um tempo menor de troca e uma qualidade maior no serviço. Eu tô vendo que você tá cuidando aí, né? Cheio de Deus eu poder falar, né? Mas é o seguinte, pessoal, é o seguinte. Na verdade, na verdade, nós temos dois problemas que há muitos anos a gente convive como reparadores. Primeiro, é o tempo que você demora pra trocar uma bomba. Então, você tira, você desmonta, solta travinhas originais, depois vai ficar procurando aquecer mangueira pra poder conectar, colocar uma abraçadeira. Ah, é verdade. Eu esqueci de falar do tubo corrugado. Começa a ter vazamento e tudo mais. E hoje, tá na hora do mecânico entender que ele é empresário, tá? Ele precisa otimizar tempo. Então, você tira um componente, coloca outro, põe conjunto novo. Aí, você vai dar garantia do seu serviço no todo, completo. Acho que isso aí é uma coisa que... A rapidez. Diagnosticou, bomba tá ruim, vazão tá ruim, pra que se preocupar? Vou comprar um pré-filtro. Esse aqui é o primeiro filtro do sistema de alimentação. Primeiro, ó. É, tem o do combustível que vem... É, que vem em segundo, né? Mas aqui, o primeiro filtro que tem no sistema é esse aqui, o pré. É, ele que vai filtrar o combustível antes de passar pela bomba e antes da bomba de chegar lá nos injetores, tem um outro filtro no caminho. Mas esse aqui, ó, tem que durar muito tempo, porque ele não é trocado regularmente, mas deveria. Tem o hábito de manutenção preventiva com... Nem com o pré-filtro e nem com a flange, né? A flange vai ressecando com o passar do tempo, né? Começa a entrar cheiro de combustível pra dentro do carro. Eu tava conversando aqui e a gente chegou num assunto delicado. Quem? Qual colega que tá assistindo a gente que pegou um carro aí com 100 mil quilômetros? Vamos pegar uns 100 mil? Até um pouco antes. Depende do tempo, na verdade, né? E já tá tudo ressecado, a tampa ressecada, já tá com vazamento. Aqui, com trincas aqui nesses tubos. E vocês, na hora de retirar mesmo, né? Eu acho que ia acontecer com isso de retirar o conector, de trincar ou na hora de colocar. Exatamente. Tem uma série de problemas que podem acontecer nessa manutenção, especificamente da parte de combustível. E tem a ver com segurança, cheiro de combustível dentro da cabine não é legal. Tem pessoas que podem ter problema, algum tipo de reação, né? Sensor de nível, né? Não só questão reação, é o desconforto de sentar dentro da cabine de combustível. Cheiro de gasolina, né? Esse sensor de nível aqui, eu conheço via fabricação dele. Dá pra dar um toque pro pessoal que tá assistindo aqui, principalmente os colegas mecânicos, do diferencial. Vamos pegar aqui um sensor desse, pessoal? E mostrar pra vocês, falar um pouquinho do diferencial da peça aqui da DS. Bom, aqui então nós temos só a peça, né? Que é o nosso sensor de nível. Tem alguns diferenciais em relação à concorrência. Quais são? Um deles é a forma como ele é vedado. Nós usamos uma solda, né? Que faz a fusão dos dois componentes. A base e a tampa. É uma solda a laser. A laser, gente. É aquela que eu vi uma vez, aquela máquina sua, que a luz, ela passa pelo claro e na hora que chega nessa escura aqui... E funde os dois. Funde os dois, né? Exatamente. É uma solda, cara. É uma solda laser. Eu vi isso lá, muito legal. E aí, isso inibe a entrada de combustível na placa resistiva. Que é o que faz dar o defeito. É o que faz dar o defeito. Ele entra lá, pode oxidar e tudo mais. Tem um outro diferencial também aqui. Isso. Tem um outro diferencial que é, devido a cápsula ser toda vedada, nós desenvolvemos uma outra tecnologia para não entrar, para não ter que a haste entre até lá dentro, né? Então, a haste, ela é isolada. Olha que legal. A haste não vai lá dentro da peça. Então, ela não entra dentro da peça, né? Aqui tem uma guarnição, né? Que faz com que inibe a entrada de combustível. Esses são dois grandes diferenciais. O concorrente não tem essa tecnologia? E o concorrente ainda não tem essa tecnologia, só a DS. Todo projeto desenvolvido em São José do Rio Preto, produto nacional, brasileiro, mão de obra nacional, brasileira, em todos os nossos produtos aqui. Tem uma diferença importante. Um ano de garantia, com toda a nossa linha. Não tem coré-coré. Ah, é tantos quilômetros, sei o que lá. É um ano. Um ano. Guardou a nota fiscal, tá bonitinho. Um ano de garantia. Um ano de garantia, não tem conversa não. E funciona mesmo a garantia, viu, galera? Já que a gente está falando de módulo de combustível, eu quero enriquecer um pouquinho essa parte. Acho que vale a pena. Vamos pegar a tampa. Uma tampa. Eu quero falar para vocês de tampa. Esse vídeo serve para você, dono do carro, que é entusiasta, que acompanha o canal, e serve para você, colega mecânico, que se espelha aqui na Raitor, que gosta de ver, de usar aquilo que a gente usa e tudo mais. Não é a mesma, mas é uma. É uma, né? É a mesma tecnologia para desenvolver todas. É um material. A injeção, eu já visitei a fábrica DDS. Então a gente vê a preocupação com o tipo de material, né? O polímero que é utilizado aqui, o termoplástico. Como é que é o nome correto disso aqui? É um polímero mesmo, né? E a qualidade dele. Tem uns que usam reciclado, aqueles que já passaram por um monte de processos. Tem uns que já são mais puros. Mas o que manda muito é a injeção. E aqui, a gente sabe que tem alguns componentes que quebram com muita facilidade. Sim, sim. E aqui, você pode forçar. Galera, pode forçar mesmo. Você, colega mecânico, se pegar uma peça DDS, não vai ter aquele problema de você vir colocar o conector do combustível e, clac, sai na sua mão. Então são coisas importantes. Inclusive, o conector elétrico. Tem peças aí no mercado que um pouquinho de resistência na parte elétrica, no conector, já começa a derreter. Então essa peça tem uma resistência mecânica muito boa, né? Exatamente. Não é isso? Resistência mecânica, planicidade da peça, né? Que é uma coisa que acaba acontecendo na hora que você vai aplicar. Você fez tudo bonitinho. Na hora que você vai dar aperto em algumas lanchas que são parafusadas, né? Quando a aperta acaba trincando, você perde a peça, perdeu o trabalho, tem que começar tudo de novo na peça. Então são peças realmente que trazem sempre algum diferencial. Então toda vez que você vê a marca DDS, você pode ter certeza que foi pensado em não só trazer a solução de mais um produto, e sim trazer soluções para resolver problemas tanto do aplicador, né? É uma melhoria, né? A gente vê que há uma preocupação da DDS em trazer solução. Isso, exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. É uma solução. Por quê? Ela podia fazer uma peça igual a que a maioria concorrente está aí e coloca mais uma peça. Não. Eles fazem uma peça reforçada, tem um valor um pouquinho diferenciado, mas compensa na durabilidade. E eu vou te falar, a gente está bem impressionado que está ali. Não temos mais... Você falou que tem peça nossa que sai até mais em cor. Olha só. Então pesquisem. Pesquisem, exatamente. Pesquisem. Antes de sair trocando a peça, pesquisa e leva em consideração a qualidade. Essa daqui eu conheço, já fui na fábrica, conheço o dono, extremamente sistemático com qualidade, não é? A gente sabe que é sistemático, ele não coloca a marca dele em qualquer produto, assim como a maioria dos parceiros que eu tenho aqui na High Torque. Então, solução em nível, sensor de nível. A famosa boia do tanque. Essa aqui que informa a quantidade de combustível. O que é? Que informa aquele ponteirinho lá no painel. É isso aqui, ó. Então você tem uma peça que não entra combustível dentro, nem pela melhor vedação que ela tem com a solda laser, vir fazer isso. E também você tem uma haste que não entra dentro da peça, então tem uma isolação plástico, plástico e uma borracha de vedação, né? É, uma guarnição. Uma guarnição. Mas o metal não entra, então você tem uma melhor resistência, uma durabilidade maior e a única que tem coragem de colocar na embalagem dela um ano de garantia. Ninguém faz isso, sempre são os 90 dias do Código de Defesa do Consumidor. Nós não temos certificado de garantia, tá na embalagem, tá aqui, um ano de garantia. Um ano tá aqui, é a nota fiscal, guarda a nota fiscal da peça e pronto, você tem a garantia. Legal, né? Então, ó. Pode lembrar isso que você tá falando? Por que da nossa garantia ter um ano? Porque lá na DS, nós não testamos lote. Não existe teste de lote. Foram fabricadas 5 mil, pega uma amostra, não. Eu sei que você testa tudo, né? Você viu lá. Testa todas, né? Sensor de nível 1 a 1, testando... Cada peça, dá pra entender isso? Cada sensor, um sensor de rotação, eu vi sendo testado, sensor magnético, sensor roll, depois eu vou mostrar pra vocês outros. Cada sensor de nível... Então, ou seja, são 5 mil peças fabricadas, são 5 mil testes, entendeu? O que é reprovado já fica ali... Tem um pessoal lá que fica testando. Vamos gravar o vídeo lá, vamos marcar a coquetinha de novo pra você ir lá e aí você... a gente autoriza você a mandar esses vídeos pra galera. Bem legal. Solução, né? Maravilha, gente? Bom, eu quero aproveitar a presença do Igor aqui e fazer uma série de vídeos com outros componentes. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês o sensor de posição da borboleta. Olha só o que a DS pensou pra solução pra você. Só no próximo vídeo. Valeu, chefe. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. E aí, gostaram? Bem legal, né? É uma propaganda, obviamente, né? Uma ação comercial da Hightork junto com a DS, nós somos parceiros comerciais, mas é aquele tipo de propaganda de mídia onde trazemos benefícios, informação de verdade pra vocês. Galera, é o seguinte, jamais vocês vão ver o ADG fazer publicidade pra porcaria. Jamais. Nunca. O dia que a gente mostrar pra vocês o produto aqui dentro, que a gente fala que o produto é bom, pode usar. Só deixe de usar se um dia a gente parar de falar com o dele. Na hora que a gente parar de falar, é porque a gente parou de usar por algum problema, aí sim. Mas enquanto a gente estiver mostrando, enquanto estiver aqui com a gente, estiver dando certo nos carros, estamos aplicando, não tem retorno, não tem problema, a gente vai estar divulgando pra vocês, tá bom? Tá com a gente? Tá com a Hightork? Pode colocar que tem qualidade.